Pera aí que é meio complicado aqui ó, mas agora consegui, beleza? Então tá assim ó, tá? Coloquei certinho agora né, inverti né, que isso aqui eu tô acostumado a colocar pra cima, isso aqui é pra baixo, agora sim tá? Beleza tá? Então, já já eu vou, antes, eu não vou colocar agora aqui porque eu vou esperar secar a cola CA agora aqui, depois eu coloco no segundo buraquinho como eu falei anteriormente pra vocês, agora vamos colocar então no leme, tá bom? Então deixa eu virar aqui, infelizmente tem pouco espaço, mas eu vou colocar aqui no leme, então eu vou fazer o mesmo esquema, pega aqui a sua, o seu link né, a lincagem, coloca aqui dentro aqui da aeronave, vamos ver aonde é que ele vai ficar, aqui ó, assim ó, tá? Mais ou menos aqui, perfeito, então vai ficar mais ou menos aqui ó, então eu vou fazer então um furinho aqui, fazer o mesmo esquema que eu fiz do outro lado lá, fazer um furinho aqui usando o palito de dente, ou palito de churrasco, e inserir o push horn, que vocês vão ver como é que vai ficar, vou mostrar pra vocês já já, bom pessoal, então ó, tá aqui, movimentando a superfície de comando aqui, através da lincagem aqui dentro ó, tá? Vamos agora o rudder, aqui o rudder, tá bom? Beleza? Bom, aqui é interessante pessoal, vou falar uma coisa aqui ó, tá? Esse pedaço aqui, tá vendo? Essa lincagem aqui, ela é menor do rudder, ela é menor, porque eu coloquei aqui no rudder, ela é menor do que essa outra que tá aqui do outro lado, tá bom? E por causa disso, eu tinha colocado aqui, porque como vocês sabem, eu também já expliquei lá no Piper, o porquê que eu gosto de colocar um pouco mais afastado aqui, tá bom? Eu não gosto de colocar muito pertinho, igual eu fiz aqui, tá certo? E eu expliquei lá, depois vocês dão uma olhada no porquê, tá bom? Aí, o que acontece? Por que que eu coloquei aqui, depois eu tive que tirar, né? Eu não tinha colocado a presilha, né? Só tinha só colocado assim o horn, por que que eu tive que tirar? Porque não alcançou aqui, não tava alcançando aqui ó, tá vendo? Ah, esse aqui sobra, né? Mas esse aqui não, esse aqui tava faltando, tá? Então veio tamanhos diferentes, mas não tem problema, tá? Eu fiz essa mudancinha aqui, de qualquer forma, ele vai ficar conectado aqui dentro desse stopper, tá bom? Antes de colocar aqui ó, deixa eu trazer aqui pra vocês verem ó, esse aqui então ó, são os stoppers, tá certo? É, esses stoppers, deixa eu trazer aqui o foco, esses stoppers aqui, se vocês repararem aqui ó, ele tem, no meio dele aqui ó, deixa eu virar aqui, ele tem esse buraquinho aqui, tá bom? Bom, tem esse buraquinho aqui no dentro desse, desse servo aqui, tá vendo? Desse stopper aqui, é nesse buraquinho aqui, dessa, dentro dessa, dessa pecinha de metal aqui, que vai entrar aqui o nosso, a nossa lincagem, tá certo? Porém, entretanto, antes de fazer isso, nós devemos verificar se os servos estão devidamente na posição central, tá certo? Porque às vezes, do jeito que ele tá aí, se eu de repente ligar o receptor, né? Ou melhor, o servo, ele pode se movimentar assim, né? Ele pode fazer, né? Aí, o que acontece? A lincagem vai estar incorreta, porque ele tem que tá, o servo tem que tá exatamente igual tá aqui ó, 90 graus, em relação aqui a peça do servo aqui, tá bom? Essa, esse bracinho do servo tem que tá 90 graus, tá bom? Então, eu tenho que certificar que isso aqui tá no ponto central, nós temos duas formas, a primeira forma, eu já mostrei aqui pra vocês, eu vou mostrar novamente, é um aparelhinho que eu vou mostrar agora pra vocês, que é isso aqui ó, tem review aqui no canal, mostrando esse aparelhinho aqui, é bem legal você ter um aparelho desse, porque, especialmente aí, quando você for, eu tenho certeza que quando você comprar esse aeromodelo, os próximos, moçada, você vai querer cada vez ter mais e mais aeromodelos, se profissionalizar mais e mais nesse hobby, que é realmente fascinante, e é legal você ter um aparelhinho que quebra um tremendo galhão, que é isso aqui, tá bom? Porque a segunda forma é via rádio, tá? O rádio dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona também, tá? Mas dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai também ensinar aqui pra vocês da mesma forma, tá? Então, nós vamos pegar aqui o negativo, já tem review mostrando como é que ele funciona, vou pegar aqui o negativo dele aqui, vou pegar aqui o servo, negativo tá pra cá, ó lá, vocês viram, ó, o servo tá de ter ligado, esse aqui é o servo que eu liguei aqui, é esse aqui, tá? Que tá alimentado, que tá linkado, vai ser linkado lá com o leme, tá? E aí vocês viram que ele precisa estar nessa posição aqui, aqui, ó, quando eu apertei aqui e deixei no meio, na posição central aqui, tá vendo, ó, ó, na posição central, ele tem que tá assim a 90 graus assim, tá certo? E agora eu vou mostrar usando o receptor, tá bom? Esse outro aqui, que a gente não testou, que é esse aqui, eu vou mostrar usando esse receptorzinho aqui, tá? Esse receptorzinho, ele já é bem antiguinho, eu usei na TBS, depois foi na F450 e agora eu vou usar nesse aeromodelo aqui, e é por isso que é legal a questão do hobby, né, porque você pode utilizar peças de outros projetos pra você operar, você pode ir trocando, né, intercambiando entre eles, tá bom?